Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de uma equação polinomial do segundo grau incompleta. 9x² menos x igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, a gente pode resolver esta equação primeiro determinando o a, o b e o c, calculando o delta e depois encontrando as raízes, não é verdade? Exatamente, você pode resolver assim. Mas é mais prático se você observar o seguinte. Eu vou repetir este 9 aqui. E o que é x²? x² é o mesmo que x vezes x, ok? Aqui temos menos x. Isso é a mesma coisa que menos 1 vezes x, certo? Então, eu vou apenas repetir o restante. Isso tudo é igual a zero. Observe, em vez de x², eu escrevi x vezes x. E menos x é o mesmo que menos 1 vezes x, tá? Pronto, professor. Para que você fez isso, cara? Para que você observasse esta parcela aqui e esta parcela aqui. Você vai observar que o x é um fator comum. É um fator comum. E a gente pode colocar em evidência. Observe como é que vai ficar. Colocando o x em evidência, eu escrevo o x primeiro. Escrevo aqui, ó, parênteses, certo? E eu vou completar com o restante. Aqui nós temos 9 vezes x, vezes x. Eu coloquei este x aqui em evidência. Sobra daqui, então, 9x que eu escrevo em seguida. Escrevo bem aqui. Bom, desta parcela aqui, eu já coloquei o x em evidência. Sobra apenas menos 1. Então, a nossa equação original é equivalente a essa outra equação aqui, ó. x que multiplica 9x menos 1. Isso tudo é igual a zero, certo? Essa equação aqui é equivalente a essa, que é equivalente a essa última aqui. Professor, e para que você fez isso? Para que você colocou o x em evidência? Ótima pergunta. Porque aqui, agora, ficamos com uma multiplicação cujo produto é zero. E quando a gente multiplica dois números cujo produto é zero, existem duas possibilidades. O primeiro fator é zero e, portanto, o x é zero. Ou o segundo fator é zero. Portanto, 9x menos 1 é igual a zero. Entendi, professor. Como aqui nós temos uma multiplicação dando zero, então existem duas possibilidades. Ou esse fator aqui é zero, certo? Ou esse outro fator aqui é zero. Muito bem, isso significa que x igual a zero já é uma solução da equação. Como assim, professor? Exatamente. Se o x for zero, então essa expressão aqui é igual a zero, porque fica zero vezes um número vai dar zero, tá? Então isso significa que x igual a zero é uma solução da equação original. Se você substituir a letrinha x por zero, o lado esquerdo dessa igualdade aqui realmente se torna igual a zero. Professor, e teremos outra solução? Sim, teremos outra solução. A outra solução vem da análise da possibilidade desse fator aqui ser igual a zero. Então vamos analisar quando que esse outro fator é igual a zero, tá? Esse menos 1 a gente pode jogar para o outro lado como mais 1. Então ficamos aqui com 9x igual a zero mais 1 que dá 1 mesmo. Esse 9 que está multiplicando x a gente joga para o outro lado dividindo. Então vemos que para que essa expressão seja zero, o x deve ser 1 sobre 9, também conhecido como 1 nono. Então essas aqui são as duas soluções da equação original. A gente pode dizer que x1 é igual a zero e x2 é igual a 1 nono. Nossa, professor, que legal! Nem precisei calcular o delta nem nada. Deu para encontrar as raízes apenas utilizando uma fatoração. Vamos anotar os resultados. O conjunto solução será composto de zero e também da fração 1 nono. Professor, quer dizer que se eu determinasse os coeficientes A, B e C, calculasse o delta e depois calculasse as raízes, eu ia encontrar no final como soluções zero e 1 nono? Exatamente, se você quiser você pode até tentar fazer isso. Determina o valor do A, o A vale 9, o B vale menos 1, né? Porque aqui temos esse menos aqui, então a gente pode entender que tem um 1zinho aqui, ó, menos 1. E no caso C, como ele está ausente, ele vale zero. Se você determinar o A, o B, o C, calcular o delta e depois encontrar as raízes, verá que elas são 0 e 1 nono. Porém, eu aconselho que se você quiser apenas resolver a equação, você utilize esse método aqui. Você coloca um fator comum em evidência e você analisa quando que aquele produto será mesmo igual a zero. Isso ocorre quando algum dos fatores é zero. Neste caso, quando o X é zero ou quando esse outro fator aqui é zero, que é equivalente a dizer que quando o X é igual a 1 nono. Então assim a gente encontrou as duas soluções dessa equação aqui, tá? Legal, professor, eu acho que consegui entender. Se você realmente conseguiu entender, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você realmente entendeu esta técnica para resolver uma equação do segundo grau incompleta, eu sugiro que você resolva essas duas aqui e deixe um comentário com a resposta que você encontrar. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!